Começa essa edição de Agricultura BR falando sobre algo que é determinante para toda a população e claro para o produtor rural também. Fatores climáticos, nós estamos vendo um cenário bastante desolador na região da Amazônia, também na região do Pantanal, entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o que tem trazido uma série de prejuízos. Além disso, nas demais regiões, principalmente no centro-sul do Brasil, a falta de chuvas tem comprometido todas as culturas que estão em trabalho e, por exemplo, a oferta de capim para os bovinos. Para falar a respeito da previsão do tempo, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com a Patrícia Cassoli, ela que é da Climatempo e participa conosco nesta edição. Patrícia, obrigado pela sua participação aqui conosco. Há uma previsão aí de uma frente fria com chegada nesta semana. O que ela muda para este cenário, que é até bem pior daquilo do que isso que eu acabei de descrever, o que pode mudar? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Fabiano, nós estamos prevendo uma frente fria começando a se organizar ali na região sul a partir de quarta-feira. Essa frente fria mais continental vai avançar pelo centro-sul do Brasil. O destaque principalmente fica para o Rio Grande do Sul, onde por lá podem ter temporais, principalmente na quarta-feira, ali na metade sul do estado, tem chuvas mais expressivas acontecendo por lá. Essa chuva vai avançar em áreas de Santa Catarina, Paraná, mas já perdendo um pouco mais de intensidade. A chuva principalmente no norte do Paraná, interior de São Paulo, áreas do Mato Grosso do Sul, também devem receber chuva ali entre a quarta e a quinta-feira, mas já com um pouco menos de volume. Algumas áreas ali até o sul do Mato Grosso, de forma bastante isolada e mais fraca, também podem receber alguma chuva bem menos expressiva. O que vai chamar a atenção é o ar frio que vem junto com essa frente fria. Então, conforme o sistema vai avançando, uma massa de ar frio de origem polar vai começar a entrar no Brasil, principalmente a partir da quinta-feira começamos a ter uma queda mais expressiva das temperaturas, ali avançando pela região sul, vai chegar ao sudeste, principalmente entre São Paulo até áreas mais ao sul de Minas Gerais. Esse ar frio também alcança as áreas mais ao sul da região norte. Então, ali sul de Rondônia, sul do Amazonas e também no Acre, também devem sentir esses efeitos do ar frio. O destaque fica principalmente para o sábado, em que tem previsão para geadas amplas, pegando grande parte da região sul, o centro-sul do Mato Grosso do Sul e também áreas do oeste e sul do estado de São Paulo. Então, para o trigo que está em desenvolvimento, ou para o trigo que estiver em fase de desenvolvimento, esse frio pode trazer algum prejuízo. Muito bem, Patrícia. Patrícia, nós estamos acompanhando alguns cenários do clima bem mais seco, isso em boa, a maior parte do país vem nesta condição. E quando a gente fala de frente fria, a gente sabe da queda da temperatura, há até alguma melhora na umidade do ar, mas o fato é, precipitações chuvosas por estados, esses estados que estão sendo mais afetados, há algo que pode vir a acontecer para aliviar um pouco estes cenários que estão desenhados pelo país? Por enquanto, não, Fabiano, não temos essa expectativa. Agosto ainda é um mês bastante seco, o último mês do nosso período seco, que a gente considera do inverno. Então, em áreas ali do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, que já estão há bastante tempo sem chuva, a região do Mato Piba também, que já vem por um período grande de estiagem, a gente não tem expectativa do retorno das chuvas de forma mais efetiva por lá. Muito bem, Patrícia. Patrícia, em relação à questão, há duas regiões, que são, inclusive, de preservação ambiental e que têm sofrido muito com a falta de chuvas. Região Amazônica, especificamente, que pega os estados da região norte, e Pantanal, essencialmente no Mato Grosso do Sul, mas também que pega uma parte do estado do Mato Grosso. Como é que essas regiões, esses biomas, melhor dizendo, eles devem estar a partir de agora? Quando que a gente vai ver algum alívio, algum cenário melhor para esses dois biomas? Bom, Fabiano, ali mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul, ainda pode receber alguma chuva com o avanço dessa frente fria, mas vale destacar que não é uma chuva que vai resolver o problema das queimadas. O ar seco ainda deve predominar ao longo do mês de agosto, principalmente ali durante a segunda quinzena, então ainda não é aquela chuva que vai resolver o problema. Assim como na região norte também, a chuva por lá ainda não regulariza, ela ainda não chega de forma mais expressiva. Com a possibilidade ali que a gente está prevendo um certo atraso na instalação do Laninha, o fenômeno deve começar a se configurar, a partir de setembro a gente não tem expectativas de atraso na estação chuvosa. Então ela ainda deve começar de forma um pouco mais irregular, ali para a segunda quinzena de setembro, mas à medida que a gente avança dentro do mês de outubro, a tendência é que a chuva comece a se regularizar um pouco mais, e aí sim esses volumes um pouco mais significativos, principalmente a partir de uma segunda quinzena de outubro, já devem começar a aparecer ali pegando áreas do Pantanal e também ali na região amazônica. Tchau. 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 Tchau.